Aí, tá ligado né? Mó consideração, mó saudade do meu parceiro gordão DJ 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 Ley-0 Dentro do Lado B, sempre foi considerado Com bandida ala Jog veert fits no estádio Era um cara humilde, vou te passar a visão Ele vai deixar saudade, nosso mano gordinado Eu não to acreditando, não da pra acreditar O Wigley ele partiu pra nunca mais voltar Se liga aí no papo, agora eu vou falar Em nossos corações você sempre vai estar E pra finalizar, todos sabem tão ligado Pro MC Wigley eu vou cantar considerado Oh, 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 considerado O Wigley está no céu e sempre será lembrado Oh, 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 considerado O Wigley está no céu e sempre será lembrado D-D-D-D-D-D-A D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Content do Lado do B sempre foi considerado Com Unter lekker da ala joga, nas shaith-in ways Take лучes pra mim ir pra vantagem Era um cara humilde, vou te passar visão Ele vai deixar saudade, nosso Manu Gordão Eu não tô acreditando, não dá pra acreditar O Igli, ele partiu, pra nunca mais voltar Se liga aí no papo, agora eu vou falar Em nossos corações, você sempre vai estar E pra finalizar, todos sabem, tão ligado Pro MC, o Igli, eu vou cantar considerado Oh, considerador, o Igli está no céu e sempre será lembrado Oh, considerador, o Igli está no céu e sempre será lembrado Oh, considerador, o Igli está no céu e sempre será lembrado Oh, considerador, o Igli está no céu e sempre será lembrado Showing your face around town I hear D-J DeLay 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 DeLay